Fala amante de tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Grêmio Valtari e você está no canal GT Gameplay e hoje nós estamos aqui com o LG K41S para mostrar a gameplay do PKXD nesse celular. Será que ele vai esquentar? Será que a bateria acaba rápido? E será quanto o FPS que roda? E será quanto o FPS que roda? Isso tudo vamos descobrir agora e olha só, o jogo já está aberto aqui para a gente jogar e eu vou perguntar para vocês aí se você já tem o LG K41S ou se você está querendo comprar. Comenta aqui embaixo nos comentários para a gente poder saber a opinião de vocês. E antes do jogo começar, vamos olhar aqui em bateria e eu vou mostrar para vocês quanto de bateria que tem quando o jogo está começando. 93% de bateria, então já vou dar o play aqui no cronômetro para a gente ver até onde que essa bateria vai cair. E vamos aumentar o volume aqui também. E olha só, deu algumas travadinhas aqui. Estranho, porque o FPS não caiu. Igual eu estou falando, eu acho que esse FPS que eu baixei aqui não é tão bom assim. Mas agora parou de travar. Está dando para rodar tranquilo. Vamos lá para a cidade. Vamos lá para a cidade. Vamos lá para a cidade. Vamos ver o que dá para a gente fazer aqui hoje. O que que é isso aqui, hein? O que que é isso aqui, hein? Um salão? Ih, tem que pagar? Isso, vamos mudar de cabelo. Olha, cara esquisita. Olha, cara esquisita. Olha, mais esquisita ainda. Vamos colocar esse aqui. Belê, belê, belê. Tchau, psiqui, tchau, psiqui. Onde nós vamos agora? Arcade, não querendo arcade. Escola? O que que será que tem na escola? Está dando para jogar o jogo tranquilamente. Não estou percebendo problema, não estou percebendo travamento. Olha, a gente pode pegar o uniforme. O que é isso? O que está fazendo? Não tem ninguém na escola. O pessoal não gosta de vir na escola. Então é isso. Como vocês viram, dá para jogar o PK-XE tranquilamente aqui no LG K41S. Vamos ver para onde que a bateria dele foi. Para 92%. Então, com 3 minutos de jogatina, deve ter caído aí 1% de bateria. E como vocês viram, o celular não esquentou aqui também. E o FPS manteve em 60%. E aí dá para você jogar tranquilamente o jogo aí no LG K41S. Então é isso. No sininho, em redes sociais, tem juízo. Até o próximo vídeo. Abraços. 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 Abraços.